Muita gente não sabe, mas o infarto é responsável por uma em cada 10 mortes em adultos no mundo. Apesar disso, as pessoas ainda não consultam o cardiologista com frequência. E outro detalhe, aumentou o número de infartos nas pessoas com menos de 40 anos. É, vamos ver balança. Aos 60 anos, seu Orivaldo, que é trabalhador rural aposentado, nunca tinha sentido nada além de paixão no coração. Não ser pela minha crioula, bem explicado, senão eu chego lá em casa e estou morto de verdade. É assim, cheio de bom humor e com sorriso no rosto, que o aposentado conta como teve a segunda chance na vida. Ele faz parte de uma estatística pequena. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, apenas 10% das pessoas que infartam sobrevivem sem nenhuma sequela. O coração do seu Orivaldo começou a dar sinais de que algo não ia bem duas semanas antes do infarto. Mas assim como muitos brasileiros, ele tinha um probleminha. Comecei a ter dores fortes no peito, né? E eu procurei o médico da minha cidade, né? Até então era só um problema de estômago, uma bactéria, pediram para mim fazer uma endoscopia, que eu ainda não fiz. E depois dessa situação, sempre me medicando, um lisador, alguma coisa, outra, e tomando outras medicações por problema de estômago. Isso por conta própria? É. De vez em quando eu me sinto médico também, né? Até que enquanto assistia televisão, a dorzinha incômoda piorou e ficou tão forte que seu Orivaldo não conseguia nem mesmo caminhar até o portão para pedir ajuda. Aí eu deitei na escada da minha casa e mandei mensagem para as pessoas. Para a minha esposa, para o patrão dela, para o meu irmão, para o meu enteado. E graças a Deus, meu irmão chegou e alguns segundos depois chegou a minha esposa, que me levaram à Santa Casa de Muzambim. Duas artérias do coração estavam entupidas. Um cateterismo e uma angioplastia foram feitas. Alguns dias na UTI e seu Orivaldo estava bom de novo. O mesmo aconteceu com Dona Maria, aposentada, também vinha se sentindo mal, mas não procurou o médico. O infarto, que quase tirou a vida dela, foi de madrugada. Eu passei muito mal e senti enjoo, dor no peito, dor assim do lado do pescoço, entende? E comecei a sentir aquela dor, eu quase morri mesmo. Mas levando em conta que a cardiopatia isquêmica, que é justamente quando alguma coisa atrapalha a irrigação do coração e pode causar um infarto, é o que mais mata no mundo inteiro. Dona Maria e seu Orivaldo tiveram sorte. De acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o infarto é responsável pela morte de um a cada dez adultos em todo o mundo. O problema é que quase ninguém consulta um cardiologista periodicamente. E como os sintomas iniciais são difíceis de perceber, quando o infarto acontece, nem sempre dá tempo de fazer alguma coisa. De acordo com o cardiologista, o tempo máximo, desde o momento em que o paciente passa mal, até a chegada dele no centro cirúrgico para desobstrução da artéria, é de 30 minutos. Depois disso, as chances de sobreviver diminuem bastante. A agilidade é muito importante, porque senão, primeiro, a gente pode não ter uma segunda chance, o infarto pode ser fatal, e segunda coisa, eu posso ficar bem sequelado desse infarto posteriormente. O problema é que os sintomas nem sempre são iguais e podem confundir as pessoas. O sintoma clássico é a dor no peito. Então, a maioria das pessoas vai ter uma dor muito forte no peito, muitas vão dizer que é a dor mais forte que ela já sentiu. Mas tem populações especiais, como os idosos, diabéticos, que às vezes não tem dor no peito. Às vezes vai ter uma canseira, às vezes vai ter uma confusão mental, às vezes pode ter uma parestesia, que é um formigamento nos braços, e vai levar a um confundimento no diagnóstico. Então, às vezes a pessoa vai atrasar para ir na procura do atendimento médico, porque não teve um sintoma clássico de infarto. E ao contrário do que muita gente pensa, não são só os mais velhos que estão em risco. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos está aumentando a cada ano que passa. Em 2016, foram registradas 2.746 mortes por infarto em pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Nos casos dos mais jovens, drogas e até energéticos são considerados os grandes vilões. Se você pegar um energético, a dose de cafeína que tem nele é excessiva. Então, assim, a cafeína gera o quê? Aumento da contração do coração, a força que ele contrai, quantas vezes ele bate por minuto, e ele ainda gera uma vasoconstrição, quer dizer, um estreitamento do vaso do coração. Então, ele aumenta o consumo e diminui a oferta. E isso pode gerar no futuro uma síndrome coronariana aguda, uma dor no peito que pode gerar um infarto. Assim como outras doenças, o infarto também é melhor prevenir do que remediar. Manter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos regularmente, são princípios fundamentais para manter um coração mais forte. Tentar manter a calma com os problemas do dia a dia, não se estressar com o trânsito, por exemplo, também ajuda. Tarefas que não são fáceis, mas cada dia que passa, mais necessárias. Deus já dizia, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, se a gente não fizer a nossa parte, depois não adianta chorar o leite derramado. É, e o seu Ariovaldo aprendeu a lição. Depois do susto, ele já sabe bem o que tem que fazer. Exercício, dançar e amar a negona muito. Dor no peito só de amor. Só de amor, agora. É, e o seu Ariovaldo. É, e o seu Ariovaldo. É, e o 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 Ariovaldo. Obrigado.